Música 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 Ué Soraram pai? O que será que é? Deixa eu ver Ué, você tá vendo aí pai? Que é? Tem alguém lá embaixo pai Quem é pai? E pai, o que será que é? Deixa uns comentários aí O que você acha que é pai? Vamos meter marcha né Vamos na maçã maramba, vamos fazer um projetinho Quem tiver aí pai Música 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 Toma aí, Pai, o macho aqui, ó. Ó, conhece a nova integrante, Pai? Vou, né? Conhece? Conheço. Conhece da onde? Eu vi ela hoje aqui, né? Você tava conversando. É? Acabou de chegar, Pai. Não sei. Nós tava lá em cima. Ah, tava lá em cima, Pai. Olha, macho, né, Pai? Vem aqui, Pai, ó. Agora chegou a parte da xícara de pré-treino, né, Pai? Vamos tomar a xícara de pré-treino com ela. O que você acha sobre grafites, Pai? Ó, esses são os grafites da noção manomba, né, Pai? Você que trabalha com Mozart, né, Pai? Picaaço. Você que trabalha com o Picaaço, né, Pai? Vamos fazer um projetinho, ó. Ô, Guru, o que esse desenho representa pra você? Esse desenho aqui? É. Esse desenho aqui, Pai? É quando eu joguei Free Fire e tinha que carregar o celular, né, Pai? Eu ficava assim, ó, ó, ó. Ai, tem que... Entendeu? O que tu traz tu leva, né, Pai? Essa frase eu peguei na época que o Pedro Bial eliminou o Dourado, né? Você gostava do Dourado? Eu gostava. Gostava? Eu gostava. Você já me gostava. Marcha, 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 marcha. Free Fire, Free Fire, Free Fire, Marcha, Free Fire, pré-treino. Ó, essa aqui é a nossa academia, né? Você gosta de academia? Adoro. Você gosta? Muito, gosto muito de treinar. O que você tá achando assim, olhando a academia e tal? Você acha que é uma academia apresentável? Não. Não é? Ó, tá rolando um treino ali, vamos ver. Ó, isso aqui é um dos nossos alunos da Mansão Maromba, né? Ó, toma. Fala, Toguro, fala, Toguro. Tá bem, pai? Tô bem, mano, tô em forma. Nossa nova integrante aí, ó. Bem-vinda, bem-vinda, Mansão Maromba. Agora eu vou treinar. Beleza, Toguro? Falou, mano. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Tamo junto, bem-vinda. Bem-vinda. Ela falou bem-vinda, pai. Tamo junto, Toguro. Bem-vinda. É nóis. Ó, é mais ou menos, ó. Ó, marcha. Faz isso, marcha. 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 É isso, pai. Ó, esse exercício aqui, ó. Você conhece esse exercício aqui? Conhece? Faz um pouquinho pra gente aí. Ó, Fala, você que tá se perguntando, quem que é essa integrante, pai? Achamos uma nova integrante aqui pra Mansão Maromba. Ela trabalha com cefá, fotossíntese e até visagismo. É isso, Toguro! Ó, contusão, pai, contusão. Contusão, aconteceu, pai. Vai, macha. Pode meter macho, ó. O que você tá achando? Tá respirando o ar puro? A pureza? Tá? Fazer um... Ó, 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 já. Abre. Você vê? Mais fundo, pai, mais fundo, ó. Tá sentindo já, pai, ó. Como é que tá? Pegou. Pegou? Tá doendo essa cara. É, pai, dói mesmo. Vem, macha. Ó a consistência da geladeira. Pode pegar, ó. O que tem dentro dessa geladeira? Não posso falar, pai. Muito pré-treino, muita bumina, muita cretinha, né, pai? Bastante coisa. Nossa. Eu tava guardando isso aqui pra você, pai. Ó, canequinha. O que você acha dessa canequinha? Essa canequinha é seu tisano! Pode pegar, pai, é sua. Obrigada. Gostou? Gostei. O que você vai tomar aí? Pré-treino. Vai tomar um pré-treino? E quando bate? Toma, vê o que acontece. Toma, toma, toma um pré-treino. Ó, eu vou preparar um pré-treino pra ela aqui. Poderoso, pai, de batismo dela. Tá gostando, irmão, sua maronda? Nossa, tô adorando. Tá adorando? Fala adorando. Dourando. 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 Doro. Nossa, pai. O que é aquilo ali? Ai, tá dormindo, doutor. Fica tranquilo. Esse aqui é o processo natural, tá? Processo natural do pré-treino. Pode encosta nele aqui, ó. Pra você ver, ó. Encontra nele aí. Encontra aí. Os batimentos cadê com os dedos, ó. Nessa parte que o pré-treino... Ó. Pré-treino vencido, faz isso, pai. Vamos meter macho. Não vou te dar o vencido, não. Vou te dar o puro. Pureza, pai. Sabe o inimigo. Macho. 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 Macho, pai. Macho, aí, ó. Macho. Macho. Macho, pai. Macho, pai. Macho, macho. Fala, Fela. Fala, Fela. Fala, Fela. Fala, Fela. Tem que tiver um projetinho aí. Pode fazer atinhar, hein, pai. Essa aqui é a plantinha, pai. Cheira mais um pouquinho. Cheira muito bom. É bom, né, pai? Plantinha da Mansão Maromba, pai. Onde é que você marcha? Vem aqui. Ó, vai lá. Vem aqui, né, pai? Isso aqui mostra a grandeza da quebrada. O que você está achando dessa laje aí? Muito lindo. Lindo? Essa vista é maravilhosa. Não. Não o que você está achando de mim, né, pai? Da vista. Da vista. O que você está achando da vista, né, pai? Você trabalha com vistas. Vamos fazer um projetinho paisaginho. Achamos no dormitório. e você passar no teste. Viste aí. Essa aqui é a sua cama. Nossa nova integrante da Mansão Maromba. Agora tem uma cama nova. Pode subir lá, pai. É a sua cama. Ah, tem que ver como é que tira, né, pai? Tem que ver como é que sobe a cama, né? Você tem que trabalhar com camas, né, pai? Vamos fazer aquele projetinho, pai? Ó. Sua cama. Vou te ajudar aqui, vai. Ótimo, pai. Nossa nova integrante está entrosada com a cama, com o dormitório, né, pai? Tudo lindo, né, pai? Nossa nova integrante, pai. Muito feliz. Foi um recrutamento seletivo, né, pai? Você que trabalha com recrutamento seletivo. Vamos fazer um projetinho, pai. Olha aí, ó. Está dormindo já. Daqui a pouquinho o pré-treino dela vai bater. Olha aí, ó. Não na neném, que o pré-treino vai te pegar. Marcha. O pré-treino. Tchau. outgoing. Tchau. Pronto. Tchau. Tchau. Tchau.